A CIDADE NO BRASIL 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 Basta controlar o jogo e a margem adquirida na primeira mão. A CIDADE NO BRASIL 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 Estava de cara para a Baleza Sem ninguém para impedi-lo Só podia dar golo O passo foi perfeito Descobriu o jogador completamente isolado Foi fácil fazer o golo Este é para mais tarde recordar Que golaço! O que achaste neste golo, Luís? O que acontece é que o bloco defensivo Preocupou-se demais com a bola E esqueceu-se das marcações É o capítulo final Acompanhado por um enorme ruído Nas bancadas do estádio Foi uma vitória construída Graças a uma mentalidade mais forte Mostraram que queriam vencer Que estavam preparados